Fala galera, aqui que fala que você é o Gil, estamos aqui pro conteúdo do CS2, né? A source 2 foi enfim anunciada, lançada, né? Pelo menos o beta test E hoje vamos falar um videozinho inteiro sobre isso, tirando as principais dúvidas E trazendo algumas novidades que a galera já rolou o teste pra vocês Show? Antes de qualquer coisa, pedi pra você deixar o seu like E também pra ter um pouquinho de paciência, porque eu tô com uma infecçãozinha no pulmão E isso tá me deixando com a voz um pouquinho mais... Palhaço efisema, né? É isso, coitão, vamos que vamos embora pro vídeo Bom, rapaziada, antes de qualquer coisa também, lembrar todo mundo, né? O CS, ele já anunciou ali o Counter Strike 2 Então a gente já tá vendo alguns testes na Twitch A maior parte dos streamers que receberam invite já estão fazendo Ou utilizando conta de quem recebeu invite E a gente vai tirar todas as dúvidas É um jogo novo, é uma atualização Quem recebeu invite, quando recebe invite, como que pega Skins, vai perder inventário, não vai, tudo mais Então todas as informações nos sites oficiais Então pra isso, a gente já vai dar aquela telada direto no site da Valve Gola com nós Basicamente, clã, aqui a gente tá no blog do Counter Strike Já tá traduzidinho, né? Em português pra gente Então, GGzão Counter Strike 2, teste limitado Né? A próxima era do Counter Strike Aqui eu vou dar um pulo por cima só Né? Não precisa ler Tudo, tudo é bonitinho E se você quiser, o link aqui vai basicamente Counterstrike.net barra CS2 Como funciona, clã? Basicamente o jogo mudou, né? Tem algumas novidades na Smoke, né? Alguns disparos, abrem brechas na Smoke E outras HE, às vezes pode dissipar Não empurrar a Smoke, né? Por um determinado tempo E depois a Smoke volta a se preencher A engine gráfica, né? Veio pra trazer um pouco mais de adaptação A iluminação e tudo mais Então a gente vai ver uma bela diferença em relação a isso Outro ponto importante é que a Smoke agora Ela se adapta ao ambiente, né? Ela não tem uma questão mais de Só se expandir e passar parede e tudo mais Tem parede, ela vai se adaptar e já era Informação importante, o tick rate não afeta mais A movimentação, disparos e lançamentos O que significa isso? A Valve lançou uma tecnologia chamada sub-ticks Os sub-ticks, na realidade, eles são Ticks que eles contam entre um e outro Então entre o 1 e o 2 de 64, de 128 E ele vai ler as informações separadas, né? Bonitinho, com mais velocidade Então ele vai acabar assimilando todas as informações do servidor Ou seja, é independente de ser 64 ou 128 As balas, a movimentação, as granadas Vão passar a pegar mais O que significa que acabou aquela mística De fazer granada no tick 64, no tick 68 No C-128 E acabar mudando toda a dinâmica do game Show! Basicamente os mapas foram reformulados, né? Uma coisa que aqui não tem ainda Foi a Inferno e a Vertigo, né? Não foram anunciadas ainda, pelo menos, essa mudança Então aqui eu mostrando pra vocês basicamente, né? Essa é a Overpass hoje E essa Overpass do Source 2 Ela ainda não tá disponível No momento o único mapa disponível É a Dust 2, né? Pro modo competitivo, pelo menos Então aqui, ó Isso aqui é antes Isso aqui é depois Ficou bem mais bonito, né? Aparentemente tá mais leve Tô vendo algumas pessoas que jogavam no low Jogando com tudo no ultra Até com um pouco mais de FPS Então realmente deve dar um boostzinho Pra galera que cria mapas, né? Já tem as ferramentas da Source 2 Ele já tá disponibilizado também E agora a gente tem os itens, né? Sobre uma nova luz também Eu já vou mostrar ali um pozinho do bleitão também Agora os efeitos tem uma alta definição, né? Vai ter um pouco mais de sangue também na tela O que significa que pode ser um problema pra patrocinadores Mas é uma ideia legal A Molotov agora também, né? Queima, tem uma corzinha um pouquinho melhor ali da chama, né? Pra queimar A interface também ganha alguns elementos gráficos Mais bonitos também Pra deixar o jogo um pouco mais dinâmico, né? Agora na troca de Ralph ali Pro segundo tempo Tem uma paradinha um pouquinho mais bonita Áudio preciso, né? Uma coisa que foi importante aqui O CS fez algumas mudanças Em relação aos áudios Tem até uma fotinha aqui, ó Já vou trazer Que agora tem uma atualização no radar Que dá pra você saber Até onde você é escutado Então ele coloca um raio De até onde o barulho que você faz Acaba sendo ouvido pelo seu adversário, beleza? Então é esse ponto aí que é legal E é basicamente, né? O teste limitado existe pra avaliar um subconjunto Dos recursos do Counter-Strike 2 Dessa forma, problemas graves Poderão ser resolvidos antes do lançamento Mas ainda há muito mais por vir Nos próximos meses Revelaremos todos os detalhes do Counter-Strike 2 E mal podemos esperar Para compartilhar tudo com você Algumas informações que são pertinentes aqui, clã Muita gente tava se perguntando Se o Counter-Strike 2 vai ser um game novo E por aí vai E na realidade, não O Counter-Strike 2 será lançado neste inverno Como uma atualização gratuita Do CSGO Pra quem não lembra do Dota Reborn Que foi o primeiro game que virou a Source 2 Que hoje é o Dota 2 Foi basicamente essa mesma transição Todas as skins foram levadas pro inventário e tudo mais Então, se você já ganhou acesso beta Você consegue acessar o seu inventário do CSGO Tranquilamente dentro da página Lá dentro da sua skin A única coisa que não rola É aplicar sticker Tirar sticker e tudo mais Isso aí você tem que fazer no CSGO E depois levar pra Source 2 Pra Counter-Strike 2 Aqui ó O FAQ do Counter-Strike 2 Pra tirar algumas dúvidas Basicamente, como faço Pra poder acessar o teste limitado Aqui Basicamente, jogadores são selecionados Conforme de diversos fatores Considerados importantes Pela equipe de devs Incluindo, mas não limitado O tempo de jogo recente Em servidores oficiais da Valve O grau de integridade O Switch Factor E o estado da conta Steam Então, muita gente tá sendo privilegiada Que joga mais nos servidores Valve Do que, por exemplo, eu Que jogo na Gamers Club Que jogo em plataformas de TIC 128 Acabam jogando muito pouco na Valve Apesar de ser global Isso não conta nada Então, não é patente A frequência com que você joga Tá sendo a prioridade Pelo menos nesse primeiro momento Como você vai saber Se sua conta foi selecionada Basicamente, vai aparecer Um botão de convite Lá na tela inicial do menu E aí você clica em participar E depois você Quando você faz o termino do download Você reinicia o CSGO E você coloca a opção Limitada de teste Pra poder jogar Com que frequência Serão adicionados novos convites Vão ser adicionados com o tempo É sempre bom você entrar No seu menu e ver Eu já entrei umas 20 vezes Só hoje Qual será a duração Do teste limitado Planejam lançar o Counter Strike 2 No inverno de 2023 Lembrando, clã Que o inverno Aqui é o nosso inverno É o verão deles Então é agora No meio do ano Mais ou menos Só pra deixar claro pra todos Quais recursos estão disponíveis No teste limitado Do Counter Strike 2 Basicamente Tem o mata-mata E o competitivo Sem ranqueamento No mapa da Dust 2 E vão disponibilizando Outros modos de jogo Mapas, recursos Em versões futuras Do teste limitado Ou seja Eles vão fazendo Pequenas atualizações Pra galera conhecer a parada Como faço pra relatar erros Se você encontrou um erro Você vai mandar um e-mail Pra cs2tim Arroba Valvesoftware.com Com o assunto CS2LT Report No corpo do e-mail Inclui uma descrição Detalhada do erro Os passos Pra reproduzir o erro Então passo a passo Pra você atingir esse bug E quaisquer Captura de tela As informações úteis Que a equipe do CS Possa investigar o ocorrido Pode usar os itens Inventários do CS2? Sim Pode sim Posso modificar os itens Inventários durante o teste? Não Faça isso no CSGO E depois ele vai No caso Volta lá pra CS2 Posso jogar o CSGO Durante o teste limitado Do CS2? Sim Esteja ciente Que você jogará partilhas Com outros jogadores Que estejam na mesma versão Do Counter Strike A sua Ou seja Se você estartou No CS2 Você só joga Com quem tem acesso Ao beta E se você está Estartando no CSGO Você só joga Com quem está No CSGO Você vai ganhar XP no caso Normalmente Durante as partidas Do Source 2 Você pode realizar Transmissões ao vivo Ou criar vídeos Do teste limitado Do Counter Strike 2 Que é o que a gente Tá fazendo Apesar da gente Não ter acesso ao jogo Estamos fazendo A videozinha aqui É liberado Então manda bala Aí clã Pode fazer stream Aproveita aí a galera Para pegar o hype E crescer canal E ficar conhecido Pode jogar em mapas Da oficina No teste limitado Do Counter Strike Ainda não Fique de olho No blog do CSGO Para informações Sobre disponibilidade De mapas da oficina Isso também é um fator Importante Porque os criadores Dos mapas Também precisam Fazer atualização Dentro das ferramentas Da Source 2 Posso hospedar Ou jogar em servidores Da comunidade No teste limitado Do CSGO Não A minha conta Foi banida Do CSGO Posso usar a mesma conta Não As suspensões Do modo competitivo São compartilhadas Entre os dois Modelos de Counter Strike Sim Se você for suspenso No modo competitivo No CSGO Você não pode usar O CSGO E vice-versa Posso participar Do teste limitado Do Counter Strike 2 No Linux Ou no Mac Não O teste Se resume ao Windows Show Aqui ó O Blakeão Nosso patrocinador Trouxe aqui já Um videozinho ali Com as skins A forma como ficaram Então um videozinho Muito bonitinho Bem detalhado Bem clássico aí também De como estão as skins Os agentes Então uma bela dinâmica De como estão ficando As skins aí No Source 2 No CS2 Ainda tá um pouco difícil Eu falar CS2 Eu tô no automático Já falando no Source 2 Mas enfim Tá muito bonito Tá ficando muito animal E eu tenho certeza Que vai ser um jogo Bem, bem diferenciado Ó os stickers aí Já com uma Uma outra perspectiva também Facas né Inclusive já vazaram Algumas facas Novas aí É bom ficar de olho Na galera Aqui tá o post da Imperial Mostrando como tá A nova Molotov O tic da C4 A explosão do C4 Algumas dinâmicas Todos esses vídeos Foram postados Lá no canal da Valve No Youtube Então você pode Pegar daquele jeitão Aqui tem duas perguntas Que eu separei Que são de pessoas Da comunidade global De CS Que é A grande questão Será quando a troca Da cena profissional Do CSGO Para o CS2 Será? As mudanças Parecem significativas O suficiente Para aparecer outra conversa Entre 1.6 Counter Strike Source E CSGO Os profissionais Estão tão interessados Quanto a comunidade No CS2? Pelo menos no primeiro momento A reação que a gente Tá vendo dos profissionais É Ficou muito bonito Mas tá todo mundo Preocupado com o lance Da Smoke Porém Porém Vamos ser bem honestos Que no começo No CSGO As pessoas não usavam Molotov Tinham acordos específicos Para usar algumas ferramentas Do CSGO E jogar somente Com o mesmo índice De integridade Do CS1.6 Então assim Particularmente Eu acredito Que o que os prós Pensam nesse momento É indiferente Vai acontecer a mudança A gente só tem que se adaptar A outra é Aqui uma outra grande pergunta É que se o CS2 For lançado neste verão Que é depois Do Blast Major O que acontecerá Com o segundo Major do ano? Será o CSGO Ou o CS2? Será que é por isso Que não temos informações Sobre o segundo maior evento De 2023? Isso aqui Eu tenho uma informação Que ela não é Ela não é confirmada Por duas vias Eu só tenho uma fonte Não deve acontecer O Major no CSGO O segundo Por outro lado O CS deve Deve realizar Um grande evento Mas talvez Sem o status do Major Como foi quando o Dota Transicionou Do Dota Reborn Para o Dota 2 Com a mudança Da Source 2 de Engine A Valve tinha feito Um torneio específico Do Dota Mundial Com alguma relevância Dentro do jogo Porém Não tinha a mesma relevância Do Major E aí posteriormente Eles foram adicionando Major e tudo mais Então assim A tendência é Que se for lançado A gente não tenha Um segundo Major Esse ano Mas que a gente Tem um outro Campeonato Da Valve Para estimular A galera A transicionar Do CSGO Para o CS2 Bom Aqui tem algumas Outras coisas Que alguns Bugs da galera Do Reddit Que pegou Agradecer a comunidade Que está fazendo Bastante conteúdo Já que a gente Não está tendo acesso Queria estar testando Essas coisas Mas aqui tem um lance Engraçado sobre ViewModel A Smoke Agora se você Atira nela Ela vai se dissipando Vai abrindo Pequenos espaços Então se você muda O ViewModel De acordo com o tiro Ele também muda Da forma como abre Você vai ver o tiro Agora Vai trocar ViewModel Vai perceber Que não está mais no centro Vai de acordo Com onde está a arma Então ele vai abrindo espaço Então de repente Vão existir bins Para mudar o ViewModel Para estudar Da tiro na Smoke Com toda certeza A Valve Fez alguns modelos Mas não deu upgrade Nas skins No caso E aí tem Um comparativo Entre os velhos E os novos modelos Apenas o pattern E as cores sólidas Das skins Foram atualizadas Você acha que Isso vai Que eles vão Fazer esse upgrade Para quem não está vendo Aqui Basicamente Tem pequenas Pequenas ideias Aqui que a gente está vendo Tem vários Detalhes Basicamente Não param as skins Nos specs Mas as skins Estão funcionando Normalmente No CS2 Aqui Uma outra coisa Também As skins Do Battle Scarlet Estão bem diferentes A dinâmica Só para mostrar Para vocês A dinâmica Do quanto muda A mesma skin Battle Scarlet No Source 2 E no CS Goal Normal Que a gente tem Hoje Então Bastante diferente Algumas dessas skins Trazendo aqui O que dá Até mais valor Para a skin Também E dá mais longevidade Para o mercado Obviamente Caval que ia mexer No mercado De skins Que é um mercado Que põe muito dinheiro No bolso deles Então a gente está vendo Uma bela diferença Em relação a alguns stickers E tudo mais Aqui o Duz Que ela é analista Se eu não me engano Ele está com a Sharks Agora É isso Sharks Sports Ele tem que preparar Tipo os recoils Do CS2 Para o CS Goal Com slow motion E tudo mais Então tem Uma pequena diferença Também Em relação ao recoil Não é muita coisa Mas é bem sutil Acredito que a gente Não vai sofrer muito Para se adaptar Essas transições No caso de um recoil Para o outro E obviamente Podem ficar tranquilos Porque assim Que o Zerinha tiver acesso A gente vai fazer Conteúdo explicando Spray Todas as paradinhas Bombas E tudo mais De atualização Com toda a certeza Aqui a gente tem Alguns updates E aqui eu quero deixar Uma recomendação Para vocês Não é patrocinado Nada do tipo Mas se vocês quiserem Ficar por dentro Sigam esse elemento Aqui Aquarius É o Aquasmissing No Twitter Ele tem postado Bastante leaks O dia inteiro Desde o primeiro momento Que a Source 2 Foi atualizada Foi ele e o Game Follower Estavam fazendo isso E aqui Uma outra coisa Novidade Que eu não tinha visto Parece que algum tipo De nova medida Anti-cheat Está em andamento Para o Counter Strike 2 Chamada Vaclive Se um trapaceiro For detectado Durante uma partida A partida Será cancelada Então é legal É legal que tenha uma ideia As linhas contendo Um rematch Não são novas O recurso de revanche Foi removido Do CSGO Em 2014 Só que era uma coisinha Legal Que tinha Lá no comecinho Do CSGO Mas era bem legal A galera podia Falar no meio Dos mapas Era bem interessante Os adversários Mas enfim Aqui Tem os mapas Que foram atualizados Na Source 2 Aqui tem o Baggage Que é um mapa De corrida armada Depois tem Chutes Que é um mapa De corrida armada Se eu não estou enganado Aqui Office Parece apenas Pequenas melhorias De sombra relâmpago Está aqui a Office A Ancient Está aqui Bela remodelagem Mais claro Mapa Mais fácil De ver os bonecos Muito melhor A Cannons Também Que é o mapa Que veio para as operações E acabou ficando Parece ser um mapa Bem interessante Se eu não me engano É um mapa de Wingman Também muito bom A Dust 2 Que a galera já está jogando Então a galera já está Ficando mais familiarizada A Inferno Foi atualizada Então olha aí Muito mais claro Muito mais dinâmico As paradas Se realmente parecer Desse tamanho O corredor aqui O tapete vai ter Uma bela dinâmica De mudança Parece que o Bagulho Está gigantesco Pode ser só perspectiva Mas enfim Então está aí Grandes alterações Pelo menos Na iluminação Da parada Lake Que é o mapinha De corrida armada Também Demolição Mireige Aqui Donhassa Mirage Donhassa Está aí Algumas atualizações Na Mirage Parece até que O mapa é menor Está mais bonito O palácio Agora realmente Parece um palácio Cheio do brilho Está good Bomb B também Anak Está aqui Aqui tem as imagens Bem bonitinhas Bem gostosinho Uma ideia Bem legal A overpass Que a gente tinha mostrado Lá no começo Tem algumas outras imagens O banheiro Também parece Tem uma imagem Do banheiro Se não me engano No site Olha isso aqui O banheiro Agora parece um aeroporto Estava aqui o antigo Agora está o novo Parece um aeroporto Aqui em meio grau Está bem legal Então a gente tem Algumas dinâmicas Interessantes O mapa Está meio bonitinho Short Dust Que é o mapinha De wingman Para fazer isso aqui Parece realmente bonito Está realmente incrível Parece que está Bem otimizadinho A trem Né E finalmente A tela de load Né Essas são as telas de carregamento Se o seu mapa favorito Não for mencionado aqui Ele não ficou diferente Do CSGO Source 1 Mas isso não significa Que não será alterado Nunca sabemos Na realidade E a Valve deixou claro Que alguns elementos Ainda não estão prontos Né E que vai ser lançado Nas próximas atualizações Então sem grandes novidades Era esquisito E tinha esquecido A Italy Então está aqui A Italy É uma pequena atualização Desse mapa Então com isso A gente tem aqui Algumas mudanças Bem significativas Que a gente pode considerar A NUC Enfim A Dust 2 Com certeza Vão trazer uma bela dinâmica De jogo para a gente Em relação a brilho Em relação a performance Uma coisa que muita gente Tinha perguntado Em relação a performance Se o PC O mais fraco Teoricamente vai sofrer Em tese Não vai sofrer Na realidade vai ganhar Um pequeno boost De performance Apesar da melhoria gráfica O intuito é que seja Mais acessível Que seja mais fácil Da galera ter acesso A um bom game Com uma configuração Um pouquinho menor Então assim Os mapas Aparentemente Estão mais leves PCs que estavam rodando Com 200 FPS no low E já tem testes Sendo feitos aí Que estão rodando Com tudo no outro A 230 A 240 Então existe sim Uma mudança na engine Provavelmente ainda Vão ter melhorias Então fiquem atentos E uma das coisas Que eu diria para vocês Só também É que na hora Que vocês vão colocar aqui Procurem lá no YouTube Da Valve Tem esses três videozinhos Aqui mostrando Sobre o tick rate Sobre algumas formas De você colocar E as smokes responsivas Que tem alguns detalhes Importantes Como por exemplo O fato da smoke Estar sendo testada Aqui em relação a tiros E ela se adaptar A algumas dinâmicas Tem um videozinho Que estava mostrando Como ela estava sendo criada Que a smoke Às vezes você coloca Agora ela é um 3D Visão brabo E ela se adapta Também ao ambiente Então se você for ver Ela expande Agora ela expande Para tudo Ela não tem mais a parede Para dar a dinâmica Então é bem legal E a parada O HE abre a smoke Por um tempo Para você ter uma oportunidade De kill Ou alguma coisa do tipo Vai ser bem dinâmico Bem legal Então aproveitem Para ver esses vídeos E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal E obviamente Mandem boas energias Para ver se o Juzerinha Consegue acesso ao beta Aqui do CS2 Porque eu particularmente Gostaria muito de fazer Bastante conteúdo para vocês Trazer novidades em primeira mão Testar bastante bugs Mostrar para vocês Com certeza vocês vão curtir muito Mas eu não logo Outras contas no meu PC Por motivos de segurança Óbvio Eu não sei em quem confiar Nesse quesito Então por hora Vou ter que esperar A mesma chave do beta Fechou? Tamo junto demais Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais